E aí galera, Dragão aqui na área pra desta vez trazer pra vocês novidades do PTR, do Overwatch. É, meu irmão, entrou as terceiras temporadas no Overwatch. No caso, essa aqui, no caso, tá avisando quantos pontos eu fiz na segunda temporada. Mas tá errado isso aqui, tá ligado? Que isso aqui eu acabei com 3.000 e 2.000 é uma coisinha. Mas beleza, no caso, vamos ao que interessa. Entrou um modo novo chamado Arcade. Arcade. Esse modo, olha que coisa linda, velho. Você vai x1 com a galera e ganha xp. Vê que coisa deliciosa. E o modo eliminação, que é 3 contra 3. Onde você não fica mais voltando pra caralho. É simplesmente, você nasce na partida. Se morrer, fique esperando os seus amigos morrerem e recomeçar a partida. É muito show de bola e eu gostaria de mostrar isso pra vocês. Pois dentro desses dois aqui, eu vou fazer vídeos do 1 contra 1 e 3 contra 3. Porque 6 contra 6, heróis misteriosos, todo mundo já sabe como é que funciona. É aleatório. Você pega os heróis nada a ver. Fica uma putaria feia do caralho. Todas as contendas é misturar as contendas tudinho e vai ficar aleatório. Onde você, tipo, vai ter sempre gente pra jogar. Tipo, ah, não tem gente num duelo misterioso. Vou deixar aqui em todas as contendas porque eu jogo qualquer coisa aqui. E o PVP, esses V6 sem limites, né? Que é aquela porcaria que é de sempre, né? Com jogadores trolando, fazendo full Toby Warren aí pra atacar. E fica naquela bagaceira feia que você nunca consegue treinar. Agora sim você consegue treinar. Porque nada melhor do que um X1 e um 3 de eliminação. 3 contra 3. E eu vou mostrar. 3 contra 3 de eliminação. Vou deixar na fila pra buscar. Não tá tão difícil. E olha que esse servidor, o PTR, é limitado a 10 mil acessos. Ou seja, não é tanta gente que joga. Porque é um servidor de teste só pra testar mesmo. Eles não vão investir muito dinheiro nisso, né? Pra não ficar muito pesado pra eles financeiramente, né? E também, galera, entrou a nossa querida Sombra. Eu no update, no caso, já fiz um teste nela. Eu já vi que ela não vai precisar de Neth porra nenhuma, não, galera. Ela tá muito equilibrada. O dano dela é muito pouco. Ela não mata healers com extrema facilidade. Como é uma Tracer, tá ligado? Um Reaper, um Genji. Eu acredito que é quase um Genji. Tem que ter muita manha, tá ligado? Tem que acertar uns HS pra matar muito rápido, tá ligado? Ela tem um dano bem equilibrado. Essa aqui é a roupa épica dela. A lendária dela. Coisa linda. Uma loirona. E tem as outras cores, ó. Tá vendo? Tem a Syndra. Incêndio. Mar. Noite. Noite tá parecinha pra caralho. Brecha. Brecha. A nega tá parecendo uma maçã, velho. Uma duende. Mas tá bonitinha. Eu achei. Essa aqui, ó. Pink, ó. Bem legada. Ih, galera. Show. Pronto. Daqui a pouco eu termino de mostrar o resto. Eu quero mostrar pra vocês logo 3.4.3. Porque tá show de bola. Ih, meu roadblock, como sempre, ele tá afiado. Ele tá perfeito. Porque a galera tá colocando o Healer. Aí o Healer tem que focar no Healer, tá ligado? Pra foder ele. Meu Deus. O cara vai botar a Messi, velho. Ai, caralho. Não vai dar certo. Não, mas vamos lá. É só pra vocês entenderem. Vou botar até um gráfico um pouquinho mais rápido. Não deve ter entrado, não. O gráfico tem que reiniciar. E tô com medo de não conseguir entrar. Pronto. Temos uma sombra. A sombra já tem gameplay dela. Não tem muito o que mostrar dela, né? Merda! Morri! Caralho. O game tá muito fraco, velho. Perderam. Dois para três. São muito fraco. Galera, a Galacinha, Ficou perdida no meio do mapa. Aí deu nessa merda que deu. Óbvio de novo. Eu vou selecionar logo aqui o Roadhog. porque eu quero ganhar pra mostrar pra vocês como é que funciona ganhar. O porra é que a Ana não combina com a sombra, velho. Ana e sombra não combina, velho. Tem que ser um moço. Se eles verem a Ana curando essa porra, ela vai se foder. Eu vou selecionar. Devei a Ana. Eu vou se torne. Enquanto não, velho. Eu vou selecionar. Eu vou selecionar. Você vai se torne a Ana. trabalhou bem agora essa Ana tem que ficar junto, tem que parar aquele meio ali, pegar a galera eu sou uma nova meteor, esse cara não quer ficar com sombra ai e aí e aí merda tá, cadê a porra da Moriath, velho vai 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 perfecador nice pontuação 2 a 0 ele selecione o seu herói o ruim da sombra que ela realmente vai pegar de surpresa da Ana e eu tenho que ficar perto da Ana, senão vai dar em merda e aí a combi deles lá do outro time deveria ser o que? o Road Rog com sombra e o Ishton, tá ligado? se bem que eles ficaram com pouco life ia ficar complicado mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí desce porra desce 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 boa 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 dormiu quem? deixa eu bater não boa e aí oh sombra infelizmente eu sou bom de gancho fila da puta e aí que a gente vai cair e aí e aí e aí e aí e aí e aí Mantenha o curado Pronto galera Esse foi o 3 contra 3 Eu perdi uma, ganhei uma É bem equilibrado, tem que saber jogar O negócio é bonito, legal Pra caralho, tá muito show de bola Vai dar Troll, vai, mas é muito Troll, tá ligado, vai ser muito Interessante, porque os Troll vão fazer Merda e vão ficar mortos Aí ele não quer que ele fique morto, tá ligado Não quer que ele jogar sério, não quer que ele trabalhe em equipe E no final, ó, tem esse histórico Que coisa interessante, ele mostra os personagens que o inimigo Pegou e o que você pegou E diz se você ganhou, Caveira Vermelha Quer dizer que você perdeu, Caveira Azul quer dizer que você ganhou Ó, e quem foi que ficou no final Tá ligado, quem foi os vitoriosos Que massa, né velho Valeu galera, daqui a pouco eu faço o vídeo do 1 contra 1 Valeu